A CIDADE NO BRASIL 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 Vou colocar agora os tipos aqui Deixa eu fazer uma separação assim Agora eu quero uma estrutura de dados Relacionado com isso aqui Então veja bem Nós temos A princípio a minha ideia é a seguinte Alguma coisa que funcione para a CP Que eu possa armazenar a função CP de D Só que é o seguinte, eu vou ter que armazenar de uma forma Que eu consiga fazer as manipulações subsequentes Então De manipulações nós temos aqui Subtrai uma constante Como no caso dessa aqui Integrar No caso de passar de CV para U ou de CP para H Fazer uma integração E Dividir pela variável e integrar Uma coisa que eu gostaria de fixar É que realmente a função CP Ela tivesse Apenas termos Em potência Ou seja, o que eu gostaria de dividir aqui para CP Que tivesse termos aqui em seno, cosseno Que realmente não tem nada a ver Eu queria realmente só potências de D Pode ser negativa, termos 1, termos 2 Sem problema, justamente eu quero incluir esse tipo de termo Então Se a base for vendo essas potências aí Na hora de integrar A gente vai detectar quando que vai aparecer uma LN E talvez não precisar de um outro tipo de dado Com LN Lidar com ele só na integração Vamos ver o que que sai então Então Genericamente O CP vai ser uma soma de termos Então eu estou pensando em abstrair isso aí E criar um objeto que segura apenas um termo Ele vai ter um coeficiente e ele vai ter um expoente Só isso Então vai ser algo assim Alguma coisa aqui de termo Ele vai ter coeficiente E ele vai ter Expoente Esse código aqui não é válido Eu só estou realmente esboçando ele Outra coisa que está implícito aqui também É que eu vou ter quantidades Eu vou ter tipos Que estão relacionados Aquilo que é calórico Aquilo que é gás ideal E aquilo que é mistura Nessa biblioteca Lembra que o nome dela né Esse N aqui é de mistura Simple ideal gas mixture Então aqui eu vou precisar fazer o seguinte Nesse módulo aqui que eu estou incluindo o calórico Eu preciso incluir outra coisa também Tipos abstratos Esses tipos abstratos aqui Lembra quando eu estava usando aqui Using Type 3 Eu coloquei tt no abstract float Você vê que tem uma hierarquia aqui né Esse tipo aqui ele está subordinado naquela categoria E é justamente pelo fato de poder criar categorias Que a gente pode se referir a vários tipos Com um nome só né Então você colocar abstract float Ele pode ser qualquer um desses quatro aqui Ou qualquer um desses quatro são abstract floats né Se você for no nível acima Você colocar aqui o super type de abstract float Eu já fui no real E olha que o real tem várias divisões Então abstract float é uma delas né Então no real ele pode ser um ponto float what Ele pode ser um irracional Ele pode ser um inteiro Ou ele pode ser um racional Então veja O inteiro ele pode ser um sinal ou sem sinal Só positivos né Positivos e negativos né E pode ser booleano né Então também existe uma estrutura lógica né Ele traz as coisas Se eu quero montar uma coisa parecida Aqui no meu código Eu preciso usar tipos abstratos né Então eu vou criar esse arquivo aqui Abstract né Vou criá-lo aqui ó Abstract.jl né E editar tudo aqui Então esse aqui é o abstract.jl Vou criar uns tipos aqui embaixo né Então vamos lá Então a sintaxe é essa Abstract type Aí você dá o nome aqui né Olha como a gente está lidando com coisas termodinâmicas né Vou colocar thern aqui né Que é menor que o Um subtipo de n N é qualquer um E julga né Se você for pegar qualquer tipo Qual que é o super tipo O super do super do super moleste e chega no n E nenhum está acima dele Então se eu quero dizer que isso aqui está no topo né Eu deixo ele como sendo subordinado ao n né Essa é uma forma de No meu pacote né De criar um pacote que não interfere com nada né Então eu crio um grupo aqui só É Abstrato Debaixo do n Só para não interferir com nada existente Já na linguagem né Agora sim Dentro do term né O que eu vou ter Eu vou ter Abstract Eu vou ter calórico né Então vou colocar abstract cal Então E aqui que eu faço O meu módulo não interferir com outros né Então eu crio um aqui específico debaixo do n E o resto eu coloco tudo debaixo desse aqui né Eu vou ter gases também né Abstract gas também Therm Então seria o primeiro nível ou segundo nível né Aqui no terceiro né Abstract cal É Vai ser filho desse né Então vou chamar de abstract Então quando eu fizer um tipo CP assim né De uma série de potência né Eu vou colocar ele debaixo desse abstract cal Vou colocar aqui termo também né Então vou previar termo por TRM Ele vai ser subordinado aqui né Então agora aqui só dá o export né Então primeiro nível Export no segundo nível né Esse 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 E esse E export no terceiro nível que é TRM Ok Então tá aqui o O arquivo abstract né Então basicamente eu criei toda essa estrutura aqui ó Pra vocês verem que o arquivou Quer dizer Using Sigma né Sigma type 3 Não compilou Tem um Tem um ED que não foi Tá lá no calórico então não tá aqui Ah é Tinha deixado aquele Calórico aqui ó Isso aqui né Deixa eu Comentar Que esse aqui não tava código Não tava pronto né Eu falei que isso aqui não tava pronto né Então tá tudo Beleza agora compilou Então só tem um ED aqui agora Do Therm Que eu exportei então ele reconhece aqui Veja que ele tá exatamente do jeito que eu entendi né Que eu intencionei Tá então eu intencionei que tivesse Um termo que fosse Abaixo do cal né Exatamente o termo está abaixo do cal O calórico O gás de uma mistura Todos abaixo do termo né E aqui também a gente pode colocar É a propriedades né A gente pode colocar aqui Abstract Type Abstract Quantidade BlackTerm E aqui debaixo do Debaixo de quantidade né Coloca Absract Pro De propriedade É menor que a quantidade E Interação né Também são coisas tardinânicas né Propriedades e interações Então a gente pode colocar aqui também né E esse com esse Então eu já tentei uma parte aqui também Então se eu Refisar isso aqui Vocês vão ver que a árvore tá maior agora Ah Ah tem que Tem que colocar no O abstract quantity aqui também Porque sem dar o export Ele não consegue escrever aqui né É sem qualificar ele né Sob O sigma né Agora sim ó Tá então é uma forma de a gente fazer Uma árvorezinha aqui Tipos né Tipos abstratos Aí os tipos que a gente for criar mesmo A gente insere no local adequado aqui Tá perfeito Tá então o distrato Acho que já tá suficiente né Estamos aqui na calórica né Então Esse termo aqui né Ele vai ser um termo de potência né Então vamos chamar de Power Term Ou talvez TRM Porque ele é um substituto de Ele vai ser abaixo de Abstract Term Abstract Term Pode ser qualquer termo né Termo é uma função É uma função Qualquer E essa estrutura agora Que é um tipo concreto né Ele é Power Term Ele só vai ser termo de potência né Um coeficiente e um expoente Tá Agora aqui ó Eu preciso colocar o tipo de dado Que é cada um deles né Tanto o coeficiente Quanto o expoente Bom o coeficiente a gente vai ter um número real né Então Eu vou emprestar aqui de cima né Que ele vai ser De um tipo P paramétrico E um tipo P paramétrico Só que pra isso funcionar Eu tenho que colocar Esse tipo aqui ó BMP ali né Blackboard P E eu tenho que dizer que ele é Subtipo de Abstract Float né Não é Não é porque Ou mesmo desse aqui Então o que que eu estou fazendo Eu realmente estou deixando esse Esse tipo de dados né Esse tipo de dado Termo de potência Estou deixando ele paramétrico Ou seja Ele vai ter um parâmetro que diz a precisão dele né Então quando eu faço isso na sintaxe Você tem que colocar um where né Você vê que é um keyword Where be Então esse mesmo Parâmetro Eu indico que ele é um parâmetro Eu estou colocando depois um where né E esse expoente Ele pode ser um rational Rational Ou um racional Ele é Ele é um número real ó Deixa eu colocar aqui real ó Então dos números reais você tem Ponto flutuante Você tem inteiro Mas também você pode ter racional Só que racional né Ele Você pode ter racional com De 32 por exemplo Ou se você tem 4 Entendeu? Então o racional ele pode ser Ele tem precisão também né Então nesse caso eu não vejo porque Não fixar sabe Eu vou deixar índice 64 mesmo Se eu vou fixar que ele tem que ser Esse tipo de racional Tem gente que discorda Tem gente que achar melhor deixar só Racional né Sem especificar demais né Que tipo de racional que tem que ser É possível também então Então vamos voltar atrás Deixar só racional E ver o que acontece né Então veja bem O parâmetro do tipo Ele está só na precisão do coeficiente E não do expoente né Então o expoente é um número racional Que é um inteiro dividido por outro inteiro né Eu acho que isso não é suficiente Já de montar banho Então Como eu deixei o expoente racional Vamos dar aqui Export PowerTerm O que acontece? Usando então aqui ó PowerTerm Já reconheceu aqui né Então para eu montar Por exemplo Tlp igual PowerTerm Eu tenho que fornecer os valores Dos dados aqui na ordem né Então o coeficiente Eu vou deixar por exemplo O 0.1 né E o valor racional né É 1 sobre 1 Tá então assim que Que é um literal racional né Em julho né Então se quiser um terço exato É 1 sobre 3 Você vê que ele guarda como 1 terço mesmo né Só se quiser aproximar ele como float 64 aqui De 1 terço Aí ele aproxima para 0.3.6.3 E truca ali né Finitamente né 1 terço Outros né Já tem uma Uma dízima infinita ali né Então assim Quinto etc né Então esse racional é É uma forma de você guardar frações de forma exata né Então se você tem aqui 3 vezes 1 terço né Ele vai dar uma fração de 1 1 que é inteiro né Então se você fizer 1 inteiro disso aqui né Vai dar 1 exato Ou seja aquele 1 terço exato mesmo Que multiplicou por 3 e deu 1 exato né Tá ok Então é Assim que funcionam os racionais né Em julho Só que é o seguinte né Às vezes a gente não vai querer Ficar digitando tudo isso aqui né Eu gostaria de chegar aqui Por exemplo para Para as pontes inteiras né Por exemplo para o termo quadrático Vou colocar só isso aqui ó 0,2 né Só que ele erra Porque 2 é um número inteiro né E ali ele está esperando um racional né Então o que ele realmente Gostaria de receber é 2 barra barra 1 Só que eu quero me poupar de fazer isso né Então como é que eu faço? Aqui no código Eu crio o que é chamado de construtor né Construtor ele tem o mesmo nome do objeto né E aqui eu vou colocar o que que O que que ele recebe né Então ele vai receber Vou chamar c de coeficiente aqui Ou assim para lembrar né Sei lá Um c de coeficiente Que ele é um abstract Um float Pode ser qualquer um deles E um expoente Que eu quero que seja um inter Ou seja eu criando essa função né Daí essa sintaxe que eu tentei aqui Ela vai passar a existir Tá O que que eu tenho que fazer com os argumentos Para que isso funcione né Eu tenho que fazer o seguinte É Eu tenho que gerar um power term O valor de c não tem problema né O zero ali né Não foi o que deu problema O que deu problema foi o inteiro né Então eu vou colocar e barra barra 1 Exatamente isso Vamos ver se funciona agora né Ou seja Em júria como ele é múltiplo do spatch Agora que eu defini essa função aqui Que recebe Qualquer tipo de Número ponto flutuante E um inteiro né Diferente daquele que recebe Qualquer ponto flutuante e um racional né Se eu receber um inteiro Ele vai chamar aquela Ele vai chamar aquele outro né Porque eu estou gerando aqui Um ponto flutuante e um racional né Então a função que é chamada Na hora da execução em júria Ela é determinada Pelos tipos dos argumentos Que vem para a função né Então vamos lá Vou usar de novo Deu um erro aqui Deixa eu ver O que que foi que é bom aqui Então achei aqui Ah tá Abstractful Eu coloquei Errado né Abs Errei a No lugar do r Abstractful Beleza Eu devia estar desconfiado Que ele não ficou naquela cor Beleza Agora deu certo né Então A sintaxe que ele espera É power turn Então eu dou um coeficiente 0.232 E um terço Beleza Dejou exatamente Um coeficiente Um termo né Que é 0.262 A raiz cúbica de t Exato né O terço é exato Agora Isso aqui né Ao cubo Não funcionava antes Da baile antes Mas agora dá certo Porque ele transformou 3 Um número inteiro Com uma fração Ali né E até deixa eu ver se Ah perfeito ó Melhor ainda Quando eu tomo um número inteiro Mesmo que seja Essa constante que eu coloquei aqui É O tipo desse número aqui ó Ele é o int 8 Ou seja É o inteiro sem sinal Unsigned Com 8 bits Pelo fato de eu ter feito A fração aqui com esse 1 literal Aquele 1 literal lá Ele tem tipo de int 64 Ou seja Se eu pego essa fração aqui 0x03 Do inteiro sem sinal com 8 bits Dividido pelo 1 Que é 64 Int 64 Já me dá sempre o racional Com o índice 64 Então é perfeito Então já Sempre que a gente colocar um inteiro Ele vai gerar o racional Na precisão de índice 64 Que é o que eu quero Tá Então beleza Agora Pra gente avaliar um termo desse né Eu queria fazer o seguinte né Que por exemplo Uma variável aí Uma A por exemplo né Seja É Qual o termo 032 032 E 1 terço Tá Alguma coisa Nesse estilo aqui né E eu quero saber Ou seja O que isso aqui representa Isso aqui representa 0,222 vezes T Temperatura Elevado a 1 terço Agora qual o valor desse termo Quando a temperatura vale Sei lá 100 GnC Ou 1000 né Então Por enquanto Até agora não tem como calcular isso Tá Então eu vou implementar isso aqui Uma forma elegante de fazer isso É se eu pudesse colocar assim né A de 1000 Não sei se vocês concordam É que essa é uma forma bastante elegante de avaliar Fazer essa conta aqui Pra que a gente consiga Ter esse A que é esse objeto aqui né Poder ser chamado ou utilizado como uma função né Diz assim ó Objetos desse tipo não são chamáveis né Callable né Pra não ser tornados dessa forma A gente coloca aqui uma função E ao invés de dar o nome da função A gente dá E a função ela recebe É um T Que é desse tipo aqui PowerDerm Ou seja, a gente não deu o nome da função Ele deu o tipo De dado né Isso vai fazer com que isso aqui funcione né E aí eu recebo Eu dei um T Que tem que ser do tipo É Vou colocar abstract Float Não, na verdade eu vou forçar com que seja o mesmo tipo do Do parâmetro aqui sabe Senão eu vou estar misturando precisões diferentes aqui né Querer Tá então essa função aqui que ela vai avaliar uma coisa desse tipo aqui Tá então ela vai ter que retornar um valor né Então como o T né Ele é desse tipo né PowerDerm Ele tem coeficiente e tem expoente Então aqui eu vou colocar T no coeficiente Vezes Aqui a sintaxe eu vou mudar um pouquinho aqui ó Vai fazer coeficiente vezes função Eu vou fazer função vezes coeficiente Você já vai entendendo aqui Tá então eu uso essa função né Que é elevar os argumentos Tá aqui embaixo Vai ser o próprio T E em cima do expoente né Vai ser o T ponto expo Expo Isso vezes T ponto com F Tá então isso aqui vai Elevar T no expoente que estiver cadastrado aqui né O expoente que estiver cadastrado ali Vezes o coeficiente né Não estranha essa sintaxe Porque você coloca aqui ó 2 elevado a 3 né Dá 8 né 2 ao cubo É a mesma coisa em julho que colocar eleva né A função elevada Um argumentos 2 e 3 É a mesma coisa 8 tá Então é exatamente a mesma coisa né Então esse tipo de sintaxe aqui Que eu utilizei Desse lado de cá Tá então agora que eu defini essa função Eu posso colocar aqui Eu posso colocar aqui A igual Aquele valor lá né Então o coeficiente de 0,222 E o expoente de 1 terço né E A de 1000 Então Só o valor esperado aqui né Raiz cúbica de 1000 vai dar 10 10 vezes 0,222 vai dar 2,222 Então Deu ali né 2,222 Naquela precisão né Se eu quiser mais precisão Eu só uso aqui o Big Float Certo Certo E A de 1000 ele deu errado Porque ele tá esperando um outro Big Float aqui Então A de Big Float De 1000 Deu realmente 2,222 né E uma filigrando aqui né Irrisório Aí Aí também é possível fazer 32 bits Então E a de 1000 F0 Deu 2,222 Só que aqui o resíduo né O erro ficou maior Ali né Porque eu tô usando menos bits né Então tá melhor Tudo tá funcionando Conforme esperado E com Níveis de precisão diferentes Tá Então Essa primeira parte né De manipulação do termo né Que é avaliar o valor do termo A gente já consegue né O que mais que a gente precisa fazer? A gente precisa saber somar termos né Só que aí tem um porém né Os termos eles precisam ter É Os poentes iguais E na verdade aqui olha Os termos de mais alto grau Aqui eu posso generalizar ele com Integração né Tem também a divisão por T Que eu preciso aqui pra Gerar termos de nitropia Tá Então vamos por partes aqui ó Vamos fazer o primeiro aqui né Então pra passar de CB pra CB Eu tenho que subtrair apenas nesse termo B1 aqui né Então Eu vou fazer um Uma função que subtrai É Subtrair o coeficiente Tá Então a função C sub aqui né Ou Ou f sub Tá Então isso aqui subtrai do coeficiente Tá Então ele vai ter Uma variável Um x Que vai ser power term Então Como eu estou mexendo com o coeficiente Eu vou especificar O tipo aqui né P E eu vou ter um y Que é do mesmo tipo P Where Where P Tá Então olha só né Eu tenho que subtrair né Eu tenho que retornar Um power term Com coeficiente x menos y Tá Então a gente faz exatamente isso né A gente faz aqui um power term E x ponto f Menos y Tá Esse é o valor do novo coeficiente E o valor do expoente Esse é x ponto x Tranquilinho assim A gente já consegue Subtrair então O que mais que a gente precisa Ou seja Passar de A1 pra B1 Já consigo fazer Mas deixa eu só demonstrar isso aqui O A1 De um cp Ele vai ser Power term Sei lá Vou colocar De 2.453 Vou chutar né E o expoente aqui é 0 Então vou deixar o expoente 0 Então ele gerou esse power term For 64 né Com esse coeficiente e tal Eu vou dizer que o B1 Ele vai ser o Seria o A1 menos o R né Então eu coloco Eu esqueci de exportar Então vou dar cn Ponto Com f sub Subtrai o coeficiente De A1 E eu tenho que subtrair qual? O R inversão né Então R barra Barra bar Chama da função Ah deu certo Tá então pessoal O valor é o termo E o B1 a gente pega Subtrai do coeficiente O R inversão Funcionou então Aqui é 22 Aqui é 22 menos o R Deu 14.3 etc Tá então Esse tipo de translação Essa operação daqui pra cá Check né Já consigo fazer Os outros são iguais Então Dizer que Por exemplo tem um A2 Que Deixa eu melhorar aqui Um A2 Dizer que um B2 igual a 2 Funciona Sem problema Tá O próximo passo Seria agora uma integração simples né De transformar um termo né Tipo B2 É Que se B2t Uma coisa assim B2t² sobre 2 né Então vamos lá Só que tem um problema né Se o exponente for menos 1 Aí vai aparecer mais n E isso eu não posso representar Aqui Então se eu não posso representar isso É Eu tenho que criar um outro tipo de dados né Exatamente Então vamos postergar a integração Para depois É aquilo que eu falei né Eu tenho Criar duas sequências aqui Um Se eu quero forçar que o Cp seja apenas termos Em potência né É por isso que eu estou criando esse tipo de dado né Eu preciso criar agora um outro tipo de dado mais genérico né Que tenha Que possa carregar o LN Para que daí eu consiga fazer a integração arbitrária né Do E a integração ela vai fornecer o Membro do outro Do outro tipo né Tá então realmente A única comparação que falta aqui É a integração né Porque a derivação não precisa E nós já estamos partindo da função derivada né Tá então aquilo que eu falei pra vocês De programar um pouco mais de estrutura Necessariamente envolve um exercício de abstração né Então o fato de eu abstrair aqui né Que por exemplo o Cp vai ser apenas termos É uma soma de termos É De potência né Então eu criei né Um tipo de variável que é o termo de potência Que é esse aqui né E dei uma funcionalidade pra ele né Tá Então a medida agora que eu tenho As quantidades integradas eu preciso ter outra função né Que essa aqui excede né O LN não é uma potência pura né De X, de D, etc né Então eu preciso criar uma outra abstração né Nesse caso ela vai ser mais abrangente né E vai ser o coeficiente vezes uma função qualquer Envolve pensar em termos de abstração realmente né Tá então Por hora eu acredito que do power term né Isso esteja completo Certo né Eu não sei pra implementação Deixando essa fórmula aqui Tá e agora eu vou criar um segundo aqui né Então do power term ficou realmente poucas funções né Mas todas elas eu já testei aqui na No Rappel né Tem em mente pessoal que eu estou fazendo o teste De forma bastante informal tá Essa parte aqui né Ainda está também informal né O mais profissional seria Criar uma suíte de testes No próprio código né Isso você traduziria E eu ter código não apenas aqui no source Mas eu tenho um outro diretório de testes Que estaria testando as diferentes funções e dados etc Que o pacote provê tá Mas essa parte aí ela começa a ficar mais profissional Começa a abrir muito o bar de chuva aqui E não cabe no tempo que a gente tem disponível Tá mas Pelo menos aqui você vai ter a direção né Quem quiser se aprofundar né Coloca ali né Criar um diretório de teste E aí cria um arquivo lá dentro do run test Mas isso você consegue achar no help Aí na internet Quem quiser se aprofundar E poder E quiser Automatizar os testes né Você cria um Um roll de testes Que é o mesmo que você faria aqui Mas você deixa eles permanentes no arquivo né E isso vai permitir que você chegue no pacote por exemplo né E roda aqui por exemplo Dessa opção aqui você coloca em teste Aqui Então o próprio package ele Executa todos os testes que você cadastrou Aqui não vai dar certo porque eu não coloquei testes ainda né Então realmente não vai Então agora eu vou colocar aqui um genérico né Um termo genérico Então Eu vou chamar de gen term né Tá ok Tá então é Ele vai ser parecido com o outro né Só que a diferença aqui é que eu vou ter Um coeficiente de uma função mesmo né Tá então aqui vai ser Eu vou copiar aqui ó A estrutura né Genetic term né Então gen term Ela vai ser É Paramétrica né Ela é Um subtipo de termo abstrato né E tá aqui parametrizado Ele vai ter um coeficiente p E aqui ele vai ter um Ele vai carregar a própria função ali dentro Function agora Tá então por carregar uma função né Eu não preciso especializar ela pra entender essas coisas né Então ela é muito mais genérica do que aquela né Essa aqui era só Era só potenciação né Só power Aqui eu posso dar qualquer função Pra ela né Então Agora Eu vou colocar aqui esse termo né Que é um Gen term Pi De um valor de temperatura Que é P também né Where P Eu vou retornar o que? Eu vou aplicar essa função Onde que tá essa função? Era o member de t t.funk Eu vou aplicar essa função No valor de t Multiplicado por t. Com f Então fica conhecente ver essa função Aplicada em t Isso é bem simples né Simples e genérico Eu vou exportar isso aqui Tá então Precompilou Não vou Então se eu colocar aqui ó Aqui uma variável b Vai ser Um termo genérico 0.1 Vou colocar 10 aqui 10.0 E aqui eu vou passar uma função Aqui eu vou passar uma função log só Então tá vendo ó Eu coloquei É Dentro da estrutura de dados A função e O dado E se eu colocar b De 10 Ele O que que eu fiz? 10 vezes log de 10 De 10.0 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 Ele realmente tá aplicando essa função aqui Nesse No valor que foi passado né Vezes aquele presente Então se eu colocar aqui Então se eu colocar aqui B de Euler B de E Ah tá Eu tenho que transformar em float Isso aí permanece irracional né Tá então eu passei o número de Euler ali Só pra vocês verem que float de E Dá realmente o número Que é a expansão decimal né Do número de Euler Então o log desse número deu Ah Isso Log desse número deu 1 Vezes o coeficiente 10 né Que tava gravado já dentro do B Retornou então O 10 né Então ele fez 10 vezes Log de E né Basicamente essa Esse comando aqui né Fazer isso aqui Essas duas são equivalentes né Tá então É possível fazer qualquer tipo de função aqui né Por exemplo Se você pensa assim tá Esse minha função Por exemplo só né For 100x mais por 100x Se for uma soma de duas coisas né A gente consegue fazer assim ó D igual a E aqui a gente escreve uma função né Então Aqui no caso A gente precisa Uma forma de passar uma função sem nome né Então isso no Júlio Você coloca É conseguido da seguinte forma Tá Um x passa a ser né Seno de x mais O seno de x Tá então Isso aqui é uma forma de passar uma Uma função anônima né Tá então se eu der por exemplo aqui B de 0 né Vai dar seno de 0, 0 né Mais seno de 0, 1 1 vezes 10 vai dar 10 Então deu 10 né Se eu colocar aqui B de B né Vai ficar seno de B vai dar 0 E com seno de B vai dar menos 1 Vai ficar menos 1 vezes 10 né Então deu esse valor aí Se eu colocar P sobre 2 Vai dar 10 de volta né E assim por diante P sobre 4 vai dar 10 raiz de 2 né E por aí vai Tá então tá funcionando certinho Tá vejo como é Poucas linhas aqui de implementação A gente já pode testar bastante aqui Tá Então agora que eu tenho então Uma função genérica Que elas conseguem Se auto avaliar Agora sim eu consigo fazer uma função que integre É Que integre o termo Porque se precisar de n Eu retorno Essa função aqui Tá então Vou colocar aqui então Então não estou fazendo os tipos né Estou fazendo as funções agora Tá então integrate Essa função Que recebe um valor Um x né Que é O power term Tá uma função de potência a gente consegue Um termo né A gente consegue integrar Integrar Where P Isso aí quando você coloca o parâmetro Você tem que colocar o where aqui Para mostrar para a linguagem que é um parâmetro Tá Então a gente faz assim ó If x.exe Tá Foi igual a 0.1 Ou seja Isso é exatamente o 0.1 0.1 0.1 É aquela fração ali né Porque a integral né De um termo De um termo A potência né Vai ser O expoente mais um Vezes o coeficiente Sobre O expoente mais um Não não O coeficiente vezes A variável elevado a O expoente mais um Dividido pelo expoente mais um né E dá aquela exceção Quando o expoente é menos um Quando o expoente for menos um Aí você tem a função n E não E não Um termo de potência né Tá então Eu precisava criar esse outro Esse outro tipo Para conseguir integrar aquele outro Então Se o expoente for menos um Tá então Vamos ter que retornar Com o termo genérico né Com o mesmo coeficiente né Então x com f Porque o coeficiente é o mesmo E com a função log Caso contrário Eu vou pegar Vou salvar aqui o expoente No zoom né Então Deixa eu pegar Por falta de criatividade né Então lembrando o seguinte ó Que nesse dado aqui O expoente ele tá como racional Mas eu tenho que transformar ele né Num ponto flutuante Com aquela precisão p né Então quando eu Escrevi uma função dessa forma né Quando eu coloco o wherep O próprio p aqui é um parâmetro Que eu já posso usar aqui na função Então Eu pego né P P do que né Eu tenho ali o x né Que argumento x.expo Menos Menos um né Isso é uma operação né Que os racionais pegam Por exemplo Cinco meios Menos um Ele dá três meios né Desse lado aqui né Então ele consegue fazer tranquilamente Do lado de cá E aí eu pego E faço um dos floats lá né Que vai ser o valor p né Então vai ser o valor de 32 Ou né 64 Tá então Ele vai tá saindo da representação de fração Para a representação de ponto flutuante aqui né Então esse tnp é Só que por verdade é mais um né Que é T ao quadrado sobre 2 né Tá então A resposta aqui eu tenho que dar o coeficiente Dividido por tnp E a função Associada né Com isso aqui Tem que colocar aquela função anônima né Ou seja x passa a ser x elevado a Ao tnp E Termina Então agora sim né Esse caso Esse sessão não conseguia Lidar com isso né Tá aí agora Export Ecreate Agora eu consigo integrar Então vamos ver isso aí em funcionamento então Tá Usa a biblioteca Compilou Valor A1 Melhor Agora eu vou colocar direto Tnp Power term Vou manter o coeficiente 1.0 né E aqui o Elevado a 0 Ou seja a constante né Eu já queria que conseguia computar isso aí Só não sei se tá certo né Então vamos salvar isso aqui no B1 E colocar B1 De 10 Tá certo ele fez Tá então o que que é o power term 1 0 né Ele é 1 vezes Temperatura né T elevado a 0 Ou seja ele é uma constante 1 Qual que é a integral de 1 né É É T né É T né É a própria variável Então B1 ele só retorna É o valor que você passar aqui ó Né Tá certo Então funcionou Vamos trocar agora o expoente O expoente agora é Menos 1 Já retornou o log direto ó Que é o que a gente queria né Então esse power term né Com coeficiente 1 E expoente menos 1 É o coeficiente do tipo 1 sobre T 1 sobre temperatura Puxa a integral da O log direto né Então se fizer B1 De 2.71 Vai dar praticamente 1 ali né 2.72 Certo então tá funcionando direitinho aqui Tá então a integração já tá conquistada né O que mais que a gente precisa No caso da entropia A gente precisa pegar coeficientes do CP Termo né Termo a termo Dividir pela temperatura e integrar Né Então Dividir pela temperatura Quando você tem uma série de De termos que são em potência É bem fácil né É só subtrair do expoente Né Então Como a gente já tinha uma função aqui Que subtrair do coeficiente A gente pode ter uma outra função Vai ter com F Colocar Sub Subtrai do expoente Então a partir desse power né E agora o Y vai de CP Ele vai ser Um racional É Esse barbinho não precisa que a gente não vai usar Então Posso tirar esse aqui E desparametrizar essa função Tá então É O power term que ele vai gerar Vai ser X coeficiente E X ponto expoente E X ponto expoente Menos Y Perfeito Aí Então tem qual F sub e tem expo sub Então para fazer Entropria É Pegar aqui Uns termos aqui né Colocar A1 Power term Deixar tudo no monetário aqui né Só que com O expoente 0 Já estou imitando esse aqui né E o A2 vai ser expoente 1 Tá Os termos de S Eu vou ter que dividir pela temperatura e integrar Então eu tenho A1 e A2 Seriam os termos de É De CB né Seriam esses aqui Os termos de S Vão ser Eu primeiro divido e depois integro né Então eu vou colocar aqui ó Integrate Termo a termo De Expo sub Só que expo sub eu não exportei né Então eu tenho que colocar sigma ponto Expo sub Termo a termo De CP Não deu certo né Vamos ver qual que deu errado aqui Ah tá Faltou dizer que Subtraiu 1 né O expoente Vamos ver o que deu errado aqui Ah tá Aqui eu coloquei irracional já É 1 sobre 1 Ah daí sim Tá 1 sobre 1 Então olha só que interessante ó Nessa 1 linha aqui Eu já fiz uma operação de subtrair 1 De cada expoente Do CP E depois fazer um processo de integração Conceitualmente É exatamente isso que se faz Quando você sai de coeficientes de CP Para coeficientes de entropia Então olha só que eu pude expressar Isso de uma forma Bastante explícita aqui no código né Então os dois primeiros coeficientes de CP Que eram Os coeficientes de CP aqui né Ele era coeficiente vezes Temperatura elevada a 0 Ou seja só coeficiente Mais coeficiente vezes temperatura elevada a 1 Só os dois primeiros né Que são esse A mais A2T O que que eu teria que resultar A1LNT mais A2T Vamos ver se isso Observando no S Exatamente ó O A1C coeficiente vezes LN Que aqui é log E esse segundo aqui que deu É Vamos testar ele né Então underscore S Índice 2 É ele né Se eu utilizar ele Com o valor 1 Ele vai dar 2 Ele tá linear né 5 dá 5 Então tá certo Então eu diria a segunda termo É uma função realmente linear Então deu certo ó A1LNT mais A2T Tá Se eu fizer O CP A1LNT mais A2 Ou A3 seria Power term Mantei o coeficiente 1 Disponente 2 né A3T ao quadrado E agora eu fizer O S igual Integra 1 E agora eu vou pegar o S Índice 1 2, 3 É parece que é isso mesmo Se eu colocar de 0 Vai ficar Ou seja Eu tenho que estar recuperando O coeficiente A3 que é 1 né Ou seja T ao quadrado sobre 2 0 ao quadrado sobre 2 dá 0 1 ao quadrado sobre 2 dá 0 1 ao quadrado sobre 2 dá 0 2 ao quadrado sobre 2 dá 2 3 ao quadrado sobre 2 dá 4 e meio E assim por diante né Que vai dar 8 Perfeito ó Então você vê que funcionou Praticamente em geral aqui né Tanto para termos que dão Ln Quanto para termos que dão Inclusive aqui a gente já pode ver Que o expoente é meio né O expoente é meio E o primeiro momento é É o número que vai ser elevado a meio Tá então Veja Todas as operações que eu preciso Aqui Já consigo obter Com essa Essas funções que foram feitas aqui Tá Perceba que eu fiz de forma bastante conceitual Eu fiz de uma forma talvez um pouco mais genérica né E veja que Eu não fiz nenhuma função gigante aqui ó Todas as funções são bastante pontuais ó Na verdade a maioria delas ó Tem uma linha só de programa Uma linha de programa aqui Essa função Uma linha de programa Uma linha Uma linha Tá então Isso aqui o O Linux Torvalds né Aquele que Fez o Fez ainda faz né Mantenha atualiza o kernel do Linux né Ele fala assim Functions should be short and sweet né Então funções elas tem que ser curtas e doces né Então é É isso aqui né Você bate o olho e se entende o que está acontecendo né O que essa função está fazendo Ela está multiplicando o coeficiente Vezes a função aplicada em t né Então exatamente nesse tipo de Que é uma programação Que você gera um programa que é fácil de manter né E que está em linha aí com o que os profissionais falam né Com o Linux Torvalds né Functions should be short and sweet E essas aqui estão Short and sweet A maior que teve até agora foi essa aqui né Teve mais linhas né Porque eu tive que fazer um if Para saber se Se eu usava log ou se eu manipulava o expoente E aqui eu usei uma linha mais para guardar o expoente no temporário Para que essa linha aqui Ficasse mais elegível né Então realmente aqui da parte do calórico já foi o início né Então em tese a gente já consegue fazer tudo isso aqui né Falta só fechar os pontos E aí E aí E aí E aí Obrigado.